Oi, meus fitezas! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu quero dividir com vocês uma das receitas mais práticas pro dia a dia que eu amo. Eu vou te ensinar três molhos deliciosos e super práticos pra você colocar em cima do seu macarrão. Antes de começar essa receita, já dá um joinha nesse vídeo pra mim. Se você não for inscrito no canal, já se inscreve. E quando se inscrever, marca o sininho do YouTube, que é pra ele te alertar todas as vezes que tiver vídeo novo aqui no canal. Aproveita que você tá com a mão na massa, me segue lá no Instagram, arroba Ivi Jamile, porque por lá eu divido com vocês receitas como essa que eu vou te ensinar hoje aqui, bem práticas e perfeitas pro dia a dia. Pra fazer o nosso primeiro molho, a gente vai colocar dentro de uma vasilha, de um recipiente, o equivalente a mais ou menos uns 300ml de molho de tomate. Aqui eu preferi usar aquele tomate pelado que vem com um pouquinho de molho junto. Você vai colocar um punhado de manjericão fresco. Você pode usar o manjericão desidratado, mas eu realmente acho que fica muito mais gostoso com o manjericão fresco. Não é pro manjericão ficar totalmente triturado dentro do molho de tomate, por isso que eu não usei liquidificador e nem processador. Pra temperar esse molho, eu usei sal, alho em pó, pimenta do reino preta a seu gosto, 3 colheres de sopa de azeite extra virgem. Aí você vai misturar tudo isso aí novamente, mistura muito bem, deixa todos os aromas, todos os sabores incorporar e o seu molho está pronto. Essa aqui é a opção vegana que eu te falei que ia te ensinar aqui nesse macarrão. Pra fazer o próximo molho, você vai pegar uma outra vasilha e dentro dessa outra vasilha, você vai colocar mais um punhado de manjericão fresco. Junto desse manjericão, a gente vai colocar uma colher de sopa de farinha de oleaginosa. Eu prefiro usar a farinha, porque se não for farinha, você pode usar a castanha, mas aí você vai ter que dar uma moída nela, uma triturada nela antes. Pode ser a oleaginosa que você preferir. Na sequência, você vai colocar azeite de oliva extra virgem o suficiente pra banhar tudo isso daí. Agora, pra finalizar esse molho, a gente vai colocar 3 colheres de sopa de requeijão e misturar tudo novamente. Se o seu requeijão for assim como o meu, daqueles bem consistentes, você pode adicionar um pouquinho de água nessa mistura, só pra ela dar uma leveza aí nesse molho, pra ele não ficar muito pastoso. Então pronto, mais um molho pronto. Agora nós vamos para o terceiro. Pro próximo molho, eu me inspirei na tradicional receita italiana de carbonara. Eu falo que eu me inspirei porque eu faço as minhas mudanças aqui nesse molho, porque o tradicional, o ovo, ele praticamente não é cozido, ele vai quase cru em cima do macarrão. Ele vai cru em cima do macarrão, né? E eu não gosto desse conceito. Então eu dei umas alteradinhas aqui nessa receita. E se você quiser, você pode fazer a minha versão. Depois disso, a gente vai levar os nossos ovos pro fogo bem, mas bem baixinho. Quando eu falo bem baixinho, gente, é o fogo bem baixo mesmo. Evita panela de inox, tá? Porque a panela de inox, ela esquenta muito no fundo e a gente não quer que os nossos ovos coagulem. A gente não quer que essa mistura aqui vire um omeletão. A gente vai cozinhar aí mais ou menos por quase um minuto. Quando você vê que essa mistura já tá dando uma engrossada, que os seus ovos já cozinharam, é meio como se você estivesse fazendo um creme de confeiteiro. Cozinhou, pode desligar e não deixa os seus ovos virarem um omelete. A gente vai colocar 100 gramas de queijo parmesão ralado dentro desse molho. Depois que tira ele do fogo, coloca o parmesão. E aí dá uma misturada e pronto! O seu molho tipo carbonara, na minha versão, na versão Yves Jamili, está pronto. E gente, fica muito maravilhoso, super proteico e uma delícia! E aí Música Eu espero que vocês tenham gostado dessas delícias. Não esquece de voltar aqui na próxima semana e na próxima receita. Um beijo bem grandão minhas fitezas. Tchau, tchau. Música